Oi pessoal, eu sou o professor Ayrson Barros e nós vamos trabalhar nesses próximos dois vídeos com um tema muito importante e muito legal, que é o tema de motivação para concurso. Um tema que traz as suas nuances, claro, para variar. Tem classificação para caramba, tem muita coisa que nós temos que trabalhar, muitos detalhes. Espero que você esteja já com o seu PDF aberto para fazer as anotações que vou pedir para você fazer durante esse nosso encontro. Tá certo? Acompanhe aqui comigo então essa próxima hora de estudo acerca da motivação no campo do trabalho. Não é motivação do ponto de vista neuropsicológico, não é motivação de qualquer outro ponto de vista individual e tal. É motivação dentro da relação do trabalho. Bora lá então? Motivação, professor Ayrson Barros, sempre aqui pelo nosso Psicologia Nova, sua casa dos concursos de psicologia. Você já sabe disso. Primeiro ponto, importantíssimo, fundamento. Eu gosto sempre, e sempre que possível eu faço isso, eu gosto sempre de dar as definições de por onde nós vamos estudar. Motivação, quais são os principais livros que nós podemos utilizar. Ora, eu sempre puxo muita sardinha aqui para o nosso querido Robbins. É importante, é um cara que tem uma visão bastante diferenciada dentro dos concursos. Ele é sempre visto de uma forma um pouco mais, há uma predileção no material dele e tal. É o primeiro grande caminho, claro, que você vai usar para estudar motivação. Mas temos outros, principalmente artigos. No Cielo vocês vão encontrar muitos artigos falando sobre motivação. E a expectativa que eu tenho é que com esse nosso material, com o PDF que vocês têm em mãos agora, vocês consigam resolver qualquer questão, praticamente qualquer questão dentro desse campo. Porque, de fato, não tem muito segredo, como vocês vão ver. É classificação, 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 diferença, diferença, diferença. Segui por alguns autores. Chave Nato, esquece. Robbins, fraquinho. Nosso material, acredito que esteja aqui em ponto de bala para isso. Então, sinto muita confiança em falar isso para vocês. Roteiro da aula, vamos falar do que é motivação, claro. O que é desmotivação. Então, por exemplo, para Hasberg, o que significa desmotivação? Então, classificações, 300 classificações e o gerenciamento da motivação no trabalho. Ao longo dessa nossa aula, desses nossos dois encontros, nós vamos ter algumas questões também. O que é motivação? Primeiro ponto que você tem que saber. Definição. Definição. O que é motivação? É um fenômeno individual e subjetivo. Pô, nós podemos falar em motivação de equipes? Não é muito certo falar em motivação de equipes. Até usamos essa expressão, mas não é muito adequado. Afinal de contas, a motivação é um fenômeno individual. Parte da vontade de cada um. Então, às vezes, você tem uma alta recompensa para 20 células, 20 departamentos do seu trabalho. Você é o chefe lá dessa grande organização aqui. E uma parte dessa organização não está satisfeita. Um dos trabalhadores não está motivado. Aliás, motivação tem uma grande relação com satisfação. Uma grande relação também com o significado do trabalho. Também tem uma grande relação com o contrato psicológico. Ah, você não achava que o contrato psicológico só existisse dentro do setting terapêutico. Não, há um contrato psicológico que você tem, você não assina, não é algo real, não é algo escrito. Aliás, é real, mas não é escrito. É algo que você tem em relação às expectativas. É uma relação de expectativas. O contrato psicológico é uma relação de expectativas entre você e a empresa. O que um espera do outro? Aqui é uma fábrica. O que um espera do outro. Então, quando essa relação daqui está equilibrada, está justa, temos um ambiente favorável para a motivação. Agora, o contrato também é verdadeiro. Quando isso aqui está injusto, o cara não vai estar motivado. Para fins de concurso não vai estar motivado. Ok? É um fenômeno individual e subjetivo. É um fenômeno intencional. Então, cuidado com essa palavra intencional. Ah, vou ficar motivado quando eu quero. Não é disso que eu estou falando. Cuidado. A palavra intencional, que já foi cobrada antes em concurso, significa que está sobre controle do trabalhador e é direcionada. A intencionalidade aqui significa que tem uma direção, tem foco. Então, a motivação que eu tenho que trabalho é ganhar chocolate na sexta-feira, final do expediente. Tudo bem. Há um direcionamento aqui. Então, você fala de motivação em relação a algo. Há um ambiente para isso. Ela é multifacetada. Por exemplo, temos um grande problema para avaliar motivação. Então, nós conseguimos falar de comportamento motivado? Não. Vamos ver isso daqui a pouquinho. É difícil falar de um comportamento motivado. Às vezes, o sujeito está desmotivado para caramba, chateadíssimo com o trabalho e o desempenho dele está muito alto. Ok? Motivação muito baixa, mas o desempenho dele está bem alto. O cara está para ser demitido, vai ter um corte no orçamento da empresa, alguém vai sair. A motivação dele está baixíssima. Poxa, tudo bem. Eu posso até ganhar essa batalha agora, mas na próxima, não sei. Não vou vestir a camisa, não gosto dessa empresa. Mas paga meu salário. A remuneração é por produção. Desempenho alto. A alta motivação não significa alto desempenho. Cuidado. Multifacetada. E não pode ser medida diretamente. A ferramenta de medição de motivação. Tem teste psicológico para medir motivação? Não tem. Não rola isso. Ela é individual, claro. É subjetiva. É multifacetada. E ela é inconstante. Quer dizer que varia dentro de um próprio dia? Eu diria até mais. Eu diria que a pessoa, na maior parte do tempo, não está nem aí para a própria motivação. Está agindo. Está vivendo. Ela não está prestando atenção. Meu medidor de motivação está dizendo que agora eu estou bem motivado. Não. Não rola isso. Não rola isso. Mas ela varia ao longo do dia, ao longo da semana, da circunstância, da situação. Parece um pouco, bem pouquinho, com o clima organizacional. Com a ideia de clima organizacional. Certo ou errado? Que droga. Eu já fiz essa questão. O alto desempenho é reflexo da alta motivação. E aí? Certo ou errado? Absurdamente errado. Errado para qualquer concurso, em qualquer mundo, em qualquer país. Essa assertiva daqui vai estar errada. Por que, Alisson? Porque eu posso ter uma pessoa que está muito motivada para o trabalho. Ok? E com baixo desempenho. Motivação lá em cima e o desempenho lá embaixo. Serviço público. Está lá a galera com um coleguismo enorme. Tudo funcionando às mil maravilhas. Mas o desempenho da galera é baixo. Eles só fazem reuniões. Isso acontece mesmo? Acontece. O serviço público é assim. Depois que vocês entrarem, vocês vão me dizer se isso acontece ou não. Passa a semana inteira fazendo reunião. Tem uma planilha lá de reuniões. Então, a meta não é produzir resultado para o povo, não. É a quantidade de reuniões que foram feitas. Temos um problema, Alisson. Temos um problema aqui. Ok? Então, desempenha um negócio muito sério para ser misturado com motivação. Uma coisa não garante a outra. Contrato psicológico. Nós falamos. Uma pequena revisão é a relação subjetiva e objetiva. de expectativas que o trabalhador tem do trabalho e que a organização tem do trabalhador. Então, há um princípio de reciprocidade. É uma norma de reciprocidade que coordena e motiva comportamentos. Essa via de expectativas de recíprocas começa antes mesmo da admissão do trabalhador na organização. Pô, vou trabalhar na Ambev, vou beber todas, vou ter um problema lá de alcoolismo sério. Já é a expectativa que eu tenho em trabalhar na Ambev. Claro, preconceito. Ambas as partes do contrato de interação estão orientadas por diretrizes que definem o que é correto e o que é equitativo. Cuidado que esse contrato psicológico não é formal, ele não existe fisicamente. Esse conjunto de expectativas, claro, são adaptadas ao longo do tempo e tal. Não vem no papel, não vem no manual, não. Temos fatores intrínsecos e extrínsecos com relação ao processo motivação. Três pontos aqui importantes. Nós vamos ter que definir nas classificações que nós vamos ver a partir dessa aula. Três pontos importantes. A recompensa. Então, qual é o papel que a recompensa tem no processo motivacional? Será que ela motiva? Será que ela desmotiva? Tem abordagem que vai dizer que a recompensa desmotiva. Sério? A abordagem cognitiva, cognitivista, vai ter essa visão de que a recompensa vai desmotivar. Temos a diferenciação aqui fundamental entre fator interno e externo. Como que isso pode cair na sua prova? Perguntando, ora, para a motivação, o significado do trabalho, o significado do trabalho é um fator externo. Certo ou errado? O significado do trabalho é um fator externo. Está errado. O significado do trabalho é um fator interno do trabalhador. Quando eu falar de fator interno, eu falo dos fatores que pertencem ao sujeito. Então, traço de personalidade, fator interno. Estilo de trabalho, estilo de trabalho não. Significado do trabalho ou valores que tem com relação ao trabalho, sempre fator interno. Agora, quando eu falo da relação desse trabalhador com o ambiente de trabalho, olha, eu desenho de novo a minha fábrica. Olha que coisa linda. Ficou horrível, mas tudo bem. Dá para entender. Quando eu falo da relação do trabalhador com relação à empresa, estou tratando do fator externo da motivação. Então, organização do trabalho. Quando eu falo, por exemplo, do contrato psicológico. Ah, mas o contrato, o nome é psicológico nem interno. Não, não. Fator externo. Por quê? É da relação. É da relação. Leva em conta esse sujeito ainda. Mas se eu falo da relação, é fator externo. Combinado? Então, aspectos emocionais, histórico do sujeito. Onde que eu localizo o histórico do sujeito? É na organização? Não. É dentro do sujeito mesmo. As suas aprendizagens anteriores, tudo interno. Combinado? Cuidado. É a única forma que eu consigo ver isso aqui contribuindo para você na sua prova. Caso caia, será diferenciando o fator interno do fator externo. O que que não é? Combinado? E, claro, recompensa. Nós vamos ver que algumas abordagens enfatizam mais que outras esse conceito de recompensa. Temos recompensas intrínsecas, aqui para terminar esse slide, e as extrínsecas. As intrínsecas são provenientes de benefícios psicológicos, tais como... Esse aqui é um nível um pouco mais avançado, perceba aí. Tais como interação social, senso de valor, identidade, responsabilidade e desafio. Essas recompensas intrínsecas aqui, essas recompensas intrínsecas, elas entram dentro desse aspecto interno. Por quê? O sujeito vai se sentir valorizado por um conjunto de regras que ele tem, por um conjunto de esquemas e pressupostos. Associando um pouco aqui com a TCC. Combinado? Então, tem aqui o sujeito e ele recebeu uma promoção, recebeu a foto dele lá como funcionário do mês, teve esse tipo de reconhecimento em função do seu trabalho, foi valorizado. Recompensa intrínseca. O que é recompensa intrínseca? Provem principalmente de benefícios contratuais, tais como remuneração, estabilidade, bônus e benefícios. Sempre que eu falar de recompensas e benefícios, eu vou estar tratando disso aqui. De recompensas intrínsecas, recompensas externas da própria organização. O que a organização pode fazer com todo mundo? Agora, cuidado. Quando eu estiver falando da maneira como esse sujeito percebe a situação, esse sujeito é anão, vocês viram, desenha ele sem um tronco. Quando eu estou falando da maneira como esse sujeito vive a realidade, poxa, senti que eu fui valorizado, senti que as pessoas entenderam a minha identidade ou trouxeram para mim um trabalho adequado com a minha competência, com o meu senso de valor aqui, um desafio bom, legal, pô, bacana. Eu estou falando de recompensas intrínsecas. Recompensas intrínsecas dependem diretamente da forma como esse sujeito daqui vivencia a situação. Então, eu posso ter uma situação X que tenha uma recompensa intrínseca e extrínseca. Posso sim. Eu dou um prêmio em dinheiro, R$500,00 para o trabalhador. R$500,00 em função da excelente resposta que ele deu. Por exemplo, eu lembro de uma situação, um breve parênteses aqui, que ocorreu na Walmart. Uma história, não sei se foi real, mas todo mundo conta isso. Isso é uma tradição já, talvez um mito. O Walmart estava querendo vender um pouco mais pasta de dente. Não estava vendendo. Não estava vendendo. Estados Unidos e tal, se não me engano, década de 80. E aí o funcionário falou o seguinte, o caixa. Ora, se vocês querem vender mais pasta de dente, por que vocês não aumentam o gargalo da pasta, do tubo? As pessoas vão gastar mais, deveria colocar só uma gotinha, elas vão gastar mais, vão se acostumar com isso, vão achar que é normal e vão consumir mais. Esse funcionário ganhou um prêmio riquíssimo em dinheiro, foi promovido e até hoje a história dele passa. É um grande exemplo de recompensas internas e externas. Combinado? Bem simples e bem fácil. Daqui a pouco nós vamos entrar, então, nessas classificações para concurso. Classificações de teorias, teorias motivacionais. Certo ou errado? Na tela, a motivação intrínseca tem íntima relação com o significado do trabalho. A motivação intrínseca que eu tinha falado para vocês é aquela que depende da interpretação do sujeito. Tem íntima relação com o significado do trabalho. Assertiva? Correta? Corretíssima? Ela depende quase que exclusivamente disso. Poxa, o trabalho é bom? É legal? Eu estou sendo reconhecido pelos meus pares? São pessoas que eu confio? Ou, poxa, isso aqui é só mais uma situação besta que ocorre dentro do ambiente laboral? Está correto. Está correto. Se eu tiver um significado do trabalho deturpado, essa motivação intrínseca dificilmente será alcançada. Certo ou errado? Quanto mais organizado e racional for o trabalho, mais os homens produzirão. Quanto mais organizado e racional for o trabalho, do que eu estou falando isso? Organização e racionalidade. Lembra muito da administração científica, época de Faiol. Maior será o nosso desempenho no trabalho. Maior será o desempenho no trabalho. Errado. Errado. Qual que é a ideia aqui? De que quando nós temos um ambiente estruturado, bonitinho, bem burocrático, bem quadradinho, com tudo definido, o que cada um faz, os papéis e tal, nós damos um ambiente favorável para o desempenho humano na organização. Mentira, deslavada. Isso não ocorre, não. Assertiva, errada. Cuidado. Apenas para aquecer aqui os nossos motores. Certo ou errado? Maiores salários produzem trabalhadores mais motivados. Uou, 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 uou. Deixa eu me dar um outro exemplo bem rápido aqui, que acho que você vai gostar desse exemplo. Bem simples. Tem um cara que eu curto pra caramba. Ele está em algum canto aqui atrás. Está aqui aí. Não é papel de parede. Essa estante de fato existe. É o Dan Ariely. Cara, bom pra caramba. Depois que você passar no seu concurso, se você quiser só se dedicar ao estudo de psicologia, o cara é muito fera. Dan Ariely. Show de bola. Se você estiver me assistindo, um grande abraço. Acho não. Do Canadá. Ele faz uma série de pesquisas dentro da economia comportamental. Ele vai dizer o seguinte. Ora, com todo esse problema aí dos gerentes das organizações, eu fui ver com uma grande organização canadense, qual que era o problema? Poxa, eles estavam fazendo terapia, eles estavam tomando medicação pra depressão e ganhavam lá por mês 100, 150 mil dólares. É muita coisa. É muito dinheiro. Por que eles estavam deprimidos? Uai, porque nós acreditamos que com um alto salário, com um alto salário, nós temos uma grande motivação. Nós temos pessoas mais satisfeitas, com um significado maior. Será que essa motivação, ela acompanha mesmo o nível de salário? Ou seja, aquele cara tem um salário mínimo, ele tá desmotivado? Aquele cara que atende pelo plano de saúde, é psicólogo, atende pelos planos de saúde, ele é desmotivado? Não há relação entre o nível de recompensa e a motivação. Você deve falar, mas quando eu passar, eu vou ficar tranquilo, vou ficar feliz e tal. Não. No início vai. Não quer dizer que você esteja motivado para o trabalho. Não confunda uma coisa pra outra, ainda mais pra concurso. Daniel Ariely falou, fez um estudo longo, um ano e pouco, entrevistou vários chefes, várias empresas e chegou à seguinte conclusão. Ao invés de nós darmos um salário estupidamente alto, que esse salário, aliás, tem uma função, de mostrar para os outros da organização onde que eles devem chegar. É mais importante que ele receba um salário alto para os outros da organização do que para ele. Ao invés de nós darmos um salário tão gordo, tão alto e desnecessário, visto que não necessariamente garante um alto desempenho, por que nós não damos metade do salário e damos em forma de reconhecimento algumas outras coisas? Uma pizza. O experimento que ele fez foi dando uma pizza. Então, alcançava o objetivo, por exemplo, uma empresa telemarketing e o cara recebia uma pizza no seu trabalho para dividir com seus colegas. Teve efeito. reduziu bastante o nível de desmotivação dentro do trabalho e esses chefes executivos que toparam esse tipo de situação, claro, não precisavam mais de tanto dinheiro, tiveram um resultado melhor dentro do desempenho nas organizações, até o bem-estar, a qualidade de vida no trabalho mudou. Não muito, mas mudou significativamente. É interessante fazer esse paralelo um pouco aqui com a vida real. Para concurso, guarde isso que eu estou falando para vocês. altos salários não garantem alta motivação. Aliás, para uma abordagem especial, abordagem cognitivista, o alto salário vai atrapalhar, porque você vai começar a confundir. Você vai achar que você é aquele salário. Você é o que você ganha. Você esquece, então, de se satisfazer, de se realizar com a tarefa. Combinado? Bem simples, bem fácil. Maior salários produzem trabalhadores mais motivados. Assertiva. Errada. Errada. Nunca, na vida, em nenhuma abordagem isso vai acontecer. Nós vamos entrar agora, nesses últimos 10 minutos de aula, na classificação geral das teorias. Temos as teorias de conteúdo e teorias de processo. E na aula seguinte, nós vamos trabalhar só com classificações. Teorias de conteúdo, então. Temos as teorias de conteúdo e teorias de processo. São duas abordagens diferentes. Duas classificações. Ah, isso não é uma classificação perfeita. Nada é perfeito, ainda mais em psicologia, onde tudo é relativizado. Teorias de conteúdo. O foco aqui é no que motiva as pessoas. Então, a ênfase é nas necessidades. Por exemplo, pô, Maslow entra aqui. Falou em necessidades e lembrou do Maslow. Ou do Tiririca. Então, ênfase nas necessidades. Foco nas necessidades humanas. Beleza. Teorias baseadas na categorização das necessidades. A razão do motivo é a deficiência interna. Buscamos aquilo que nós não temos. Ênfase nos fatores intrínsecos. Ênfase nos fatores intrínsecos. É uma teoria geral. Então, por exemplo, na pirâmide de Maslow, todo mundo, apesar de ser uma teoria sem validade científica, não tem embasamento científico nenhum, todo mundo, em tese, é motivado por aqueles processos. Por aquela pirâmidezinha. Não vou falar processo, não, porque senão confunde com outro tipo de teoria. Como expoentes, então, dessas teorias do conteúdo. O foco é pessoal. Nas necessidades. Foco nas necessidades. Nós temos Hasberg, Maslow, Alderfer, Macleland e McGregor. Eu vou chamar, de agora em diante, MC Cleland e MC Gregor. Daqui a pouco vocês vão ver o porquê. A Brasileirei, não foi? Não, tem um motivo. Tem um motivo. Um deles toca rap e o outro toca funk. Teorias do processo. É o segundo grupo de teorias que nós vamos estudar. Dentro da teoria do processo, nós temos a definição das abordagens a partir de como ocorre o comportamento motivado. Então, o foco não é nas necessidades. É da estruturação do comportamento motivado. Ênfase nos processos cognitivos que afetam as tomadas de decisões. Analisa os processos de escolha. Podem se dividir em teorias de processos gerais, quando os fatores estão no sujeito, e teorias de processos organizacionais, quando os fatores estão na relação com a organização. Bem simples. Processos gerais e organizacionais. É processo igual. A forma como ocorre a relação do trabalhador com a organização e tal. Teoria do processo organizacional. Verificam como o comportamento é ativado, dirigido e mantido. E a ênfase nos fatores extrínsecos. Sempre assim, Alisson? Não. Não é sempre assim. Não é sempre assim. Mas, para concurso, bota lá. Teoria do conteúdo, fator interno. Teoria do processo, ênfase no fator externo. Não quer dizer que descarte ou desconsidere o restante. Fique muito atento com relação a isso. A teoria do conteúdo não descarta os fatores externos, e a teoria do processo não descarta os fatores internos. Quais são os expoentes principais? Olha aqui o Skinner, Victor Vroom, Stacey Adams, Locke Latton. Eles vão trabalhar com isso, com essa abordagem, com essa visão. Ok? Temos teorias clássicas da motivação. Um breve briefing da aula seguinte, uma breve comparação. Falamos das teorias de conteúdo, de processo. Quais são as teorias clássicas aqui de motivação? Lá da época da abordagem clássica e científica. Fayol, Taylor, até Ford. Era baseada na remuneração. As teorias eram baseadas únicamente e exclusivamente na remuneração. Então, o Charlie Chaplin lá ganhava duas moedas para trabalhar. Eu estava lá no processo de produção de carros em série, eu queria que ele trabalhasse mais, eu aumentava para três. Pronto. Acabou. Resolveu o problema. Não deu certo? Não é a teoria que está ruim. É o trabalhador. Ele não quer trabalhar. Tira ele de lá e bota outra pessoa. Urgente. O conceito aqui, minha gente, é do homem econômico. Olha só. O que é esse conceito de homem econômico? Que fique bem claro aqui para vocês. Nós pensávamos o homem como sendo uma caixa registradora. Aquele cara que está em constante negociação com o ambiente, em constante negociação com os outros, está certo? Esse homem econômico, portanto, é um tipo de sujeito que vai ser motivado unicamente por fatores externos, por recompensas. Será motivado unicamente pelo ganho financeiro. Homem econômico, então, em relação com o ganho financeiro. Ainda bem que a coisa mudou. Era a visão antiga. Independente da condição de trabalho, então, ainda no exemplo do Chaprin, ele está insatisfeito com o trabalho. Ele não tem mais ninguém para colocar no lugar dele. O que eu faço? Duplica o salário dele. Agora ele ganha 4 centavos por hora. É quase um trabalho escravo chinês. 4 centavos. Ainda está insatisfeito. Ameaçou processar. Bota 5 centavos por hora. Não tem como reclamar. Depois disso, ele está querendo enriquecer as nossas custas. Não rola. Está certo? Na década de 40, com a experiência de Hawthorne, do Elton Maio, ele trabalhou, se não me engano, com a General Motors, ele mostrou a importância do clima organizacional no desempenho humano nas organizações. Em uma série de experiências, e com milhares de pessoas, foi uma experiência gigantesca. Valeu por isso, agora ele tem o nome dele na história, ele demonstrou que o clima organizacional influencia. A maneira como o sujeito se relaciona com os colegas, com o trabalho, o quanto ele se sente desafiado, tem mais relação do clima no desempenho do que com a luminosidade, por exemplo. Foi uma das coisas que ele observou. mais do que o dinheiro envolvido. Então, ele criou o termo, ele... Criou o termo não, não foi ele que criou, mas ele propagou o termo homem social. Deixamos de ter, então, um homem econômico, nas teorias de motivação, para ter um homem social. Para Elton Maio, o que vai motivar, então, a pessoa? O conjunto de relações dentro da organização. Ficou bonitinho o desenho. Então, o clima organizacional afeta o desempenho e recompensas e punições devem ser sociais. Poxa, eu me sinto, então, mais motivado quando a equipe toda ganha. Na cabeça do Maio, viu? Aqui é a escola das relações humanas. Guarde o nome, escola das relações humanas. Eu me sinto mais punido quando o grupo sofre alguma consequência em função de um equívoco que eu cometi no trabalho de um mau desempenho, década de 40. Vamos entrar agora nas primeiras teorias. Acredito que nesse finalzinho de aula nós só vamos ficar, nós vamos ter tempo apenas de falar desse cara que tinha um cabelinho de pompom, o Herzberg. E na próxima aula, nós vamos trabalhar com o restante das teorias. Herzberg, um autor muito importante. Eu diria que a cada 10 questões de qualquer banca no mundo, aliás, no Brasil, que é só a que eu conheço, a única realidade de concurso que eu conheço, nós temos duas, falando do Herzberg. Ele vai trazer a teoria dos dois fatores. Teoria dos dois fatores. Fatores motivacionais e fatores higiênicos, como você provavelmente já sabe. Ele tomou como ponto de partida a teoria clássica do Maslow, que nós vamos ver na aula seguinte. Aquele da piramidinha, que parece tiririca, é verdade. A motivação depende da relação com o trabalho e não depende dos incentivos extrínsecos. Por que eles botam extrínsecos? Por que não falam externos? Não sei, seria mais fácil falar sem externos e tal. Não daria um trava-língua danado. Então, o foco aqui, a motivação depende da relação com o trabalho e não dos incentivos, não das recompensas, não dos benefícios. É relacional. Motivação para o Herzberg é relacional. Motiva-se reestruturando cargos, o enriquecimento de cargos, por exemplo, job enrichment, é coerente. Se quiser, anote isso. Acho interessante. O job enrichment é coerente com a teoria dos dois fatores, porque você enriquece, você traz novas responsabilidades, você traz novos desafios, novas condutas dentro da organização coerentes com o estilo de trabalho de cada um. A reestruturação de cargos também é útil nesse tipo de situação. O enriquecimento, o empoderamento, são técnicas úteis para Herzberg. Ele vai falar de dois tipos de fatores. Os fatores higiênicos e os fatores motivacionais. Não confunda. Se essa é a sua primeira vez com essa teoria, muita atenção. Se não é, é uma boa revisão. Os fatores higiênicos, eles partem de uma base muito simples. São fatores externos que vão prevenir, prevenir aqui a desmotivação, mas não vão trazer motivação. Compreende elementos extrínsecos, são fatores insatisfacientes. Não é insatisfac... Eu acredito que alguns alunos escrevam insatisf... Eu já vi alunos escrevendo assim em concurso. É insatisfacientes. Cuidado aqui com a escrita. Ok? São fatores insatisfacientes. Sua ausência gera insatisfação. E sua presença, Alisson, não gera nada. A pessoa fica neutra. Fica neutra. Mas eu tiro esses fatores higiênicos, eu tenho funcionários insatisfeitos. Refere-se aos elementos do contexto do cargo. Então, são externos. Condições de trabalho, administração da empresa, salários, relação com o supervisor, benefícios e serviços sociais. Tem tudo a ver, então, com a forma como a organização oferece esse trabalho para ser executado pelo trabalhador. Temos, do outro lado, os fatores motivacionais. Esses fatores compreendem os elementos intrínsecois. Ok? São fatores satisfacientes. Geram satisfação. Referem-se aos elementos do conteúdo do cargo. Os fatores higiênicos falam do contexto do cargo. Grifa, com todo o marcador de texto que sobrou na sua caneta. E os fatores motivacionais, conteúdo. Falou de conteúdo? Fator motivacional. Falou do contexto do cargo, da estrutura? Fator higiênico. Então, fator motivacional. É o trabalho em si, é a realização, reconhecimento, progresso profissional, responsabilidade, o sentido do trabalho. Reconhecimento aqui é importante. Pô, depende dos outros? Depende, depende. Mas lembra, tudo isso aqui, tudo isso aqui, depende da maneira como o sujeito interpreta a situação. Primeiro ponto, então, para a Hezberg. Ter um salário bom não garante motivação. Garante, ao contrário, que o sujeito não vai estar desmotivado. A ausência de elementos higiênicos gera insatisfação. E a ausência de fatores motivacionais gera o quê? Nada. Nada. Ele vai ficar neutro. Ok? Vai ficar em um estado neutro. Que fique bem claro. Então, aqui em cima, nós temos os fatores motivacionais e aqui higiênicos. Vamos imaginar o seguinte. Não tem fator higiênico. Insatisfeito. Tranquilo? Tem fatores higiênicos. Tem os fatores higiênicos, mas não tem fatores motivacionais. Neutro. Tem fatores higiênicos aqui, mas não... Aliás, tem fatores higiênicos e tem fatores motivacionais. Opa, agora sim. Motivação. Alguns alunos fazem essa associação que eu vou fazer agora, que é indevida. Para concurso, é indevida. Eu tenho fatores motivacionais e não tenho fatores higiênicos. O sujeito vai estar motivado? Gente, o Hesber, ele dá um somebody love aqui enorme. Ele não responde a essa questão. Eu não vou responder. Se ele não responder, eu não vou responder. O que eu quero para concurso é que você nunca faça essa associação. Eu tenho fator motivacional e não tenho fator higiênico. Em tese, então, eu estou motivado e insatisfeito. Em tese, eu estou motivado e insatisfeito. Pode isso? Para concurso, pode. Não é vida real. Para concurso, pode. Não é vida real. Combinado? Falamos, então, de Hesber. Daqui a pouco, nós vamos entrar na teoria do Maslow. Um grande abraço. Aproveita o embalo. Só falta mais meia horinha de aula. Prometo que você não vai se arrepender e vai gostar muito dessas contribuições que eu vou trazer na próxima aula. Até a próxima. Tchau, tchau.